Já posso sentir o fogo do Espírito em mim Deus está aqui, derrama Senhor, derrama do seu fogo em mim Eu já posso sentir o fogo do Espírito em mim Vai chegando família e vai botando foguinho Deus está aqui, derrama do seu fogo em mim Já posso sentir Já posso, fecho os meus olhos, ergo as mãos pro céu pra receber E eu tomo posse, declara família, eu tomo posse Tomo posse da vitória derramada pelo teu poder E eu tô sentindo Tô sentindo um arrepio, tô sentindo todo teu calor É a força que vem do Espírito Força que vem do Espírito, uma experiência de amor Torçam asas pro meu coração E eu vou voar, eu vou tirar meus pés do chão Vou voar, tirar meus pés do chão Louva família Já posso sentir o fogo do Espírito em mim Deus está aqui Deus está aqui Derramando Derramando o seu fogo em mim Já posso Já posso sentir Aleluia Boa tarde família amada Acorda menina, acorda menino Lindoso e lindosa Já tomou seu café? Chegamos com tudo, não foi família? Você já tomou seu cafezinho? Já? Delícia Tome o seu cafezinho Porque você agora vai viver mais um momento lindo Com o texto da misericórdia e o diário de Santa Faustina Nós estamos acompanhando todo dia, passo a passo, o diário de Santa Faustina E a curiosidade santa vai batendo na gente Pra saber o que foi que ela enfrentou no dia seguinte Na caminhada dela Auxiliada completamente Olha, de perto, né? De perto Ela vem caminhando de pertinho com a misericórdia de Jesus Jesus misericordioso Todo tempo É muito lindo É linda, é forte demais família Vai se preparando aí porque hoje o Senhor diz assim É preciso direcionamento espiritual Pois é Vai subindo nos comentários aí Vai subindo nos comentários aí Você precisa? Responde se você precisa Eu preciso de direcionamento Eu Se você coloca aí eu agora Por sinal coloca eu, Aninha E eu, Ítalo Todos nós precisamos de direcionamento espiritual Alinhamento de intimidade com Deus Pra que a gente possa ouvir a sua voz E colocar em prática Esse momento, gente É um momento muito breve Como você já sabe Ele dura no máximo 10, 12 minutinhos Então Não esqueça de deixar o seu like agora Pra que ele tenha efeito, tá bom? Agora no comecinho Deixa o seu like Compartilhe pra todos os seus contatos No Facebook Nos grupos de WhatsApp E vamos ouvir o que é que a misericórdia de Deus Quer de nós Hoje Seja bem-vindo e bem-vinda Deixa aí, ó Um boa tarde pra todo mundo Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Estamos lendo os comentários Avante, exército de Deus lindo Eu quero dizer uma coisa Que o Senhor coloca no meu coração agora, sabe? Que Ele tá muito feliz com você aqui na presença dEle Imagine o que é Alguém te convidar Pra se encontrar E você aí Agora você imagina o que é Jesus te convidar Pra estar na misericórdia dEle Pra ser alcançado e você vir É emocionante, né? Você está alegrando o coração de Jesus Pode encher aí de coraçãozinhos pra Ele, viu? E nós vamos juntos hoje No capítulo 34 O que é a misericórdia do Senhor Quer pra nós hoje? Vamos ouvir Quando falei dessas várias coisas ao confessor Respondeu-me que isso podia provir realmente de Deus Mas podia ser também uma ilusão E como era continuamente transferida Não tinha um confessor permanente Além disso Sentia grande dificuldade para contar tais coisas Rezava fervorosamente Para que Deus me desse esta grande graça Isto é Um diretor espiritual Tá tomando posse aí? Muito lindo isso O Senhor está falando com você e comigo Com o Mitinho Um diretor espiritual Mas alcancei essa graça Só depois dos votos perpétuos Quando cheguei a Vilnius É o Padre É o Padre É a resposta de Deus pra gente, amor? Com certeza É a resposta de Deus Um diretor espiritual é fundamental E é a vontade de Deus Ouviu aí, Santa Faustina Jesus Tua alma, tua alma Tua alma antes de tudo Não é sobre as coisas dessa terra Mas é sobre as coisas do céu E como a gente E como a gente caminha com os olhos do céu É preciso viver É preciso viver as diferenças e contradições do humano É a verdade Que Deus é o sacerdote Que Deus tem a vontade de Deus E o pedido tem ação de Deus E todo mundo é diferente E Deus te faz crescer aí no amor O sacerdote Crie laços Crie momentos Busque a sua confissão o máximo possível e peça ao Senhor a graça de lhe mostrar o diretor espiritual que vai te ajudar a caminhar rumo ao céu é caminho de Deus e a caminhada se faz caminhando rumo à vontade do Senhor fecha um pouquinho os teus olhos agora e diz meu Deus ó Deus amado eu te peço Deus ordem eu te peço organização na minha vida eu te peço que eu possa viver descobrir e viver a alegria de caminhar em comunhão com outras pessoas que eu possa ser direcionado Deus que eu feche as portas da minha vida para as más inclinações que eu feche as portas da minha vida para aqueles que não querem que já escolheram não querer Jesus pois eu não estou preparado Deus para seguir a vida próximo a essa condição e me dá a Jesus um diretor espiritual uma direção espiritual na minha comunidade na minha paróquia na minha igreja amém dai-nos Deus faz a tua vontade Deus maravilhoso obrigada agradece o teu Deus filha, filho o Senhor nos dá sacerdotes e é por isso que a gente tem que rezar por eles que sejam sacerdotes santos seminaristas que busquem o sacerdócio para que nós possamos nos confessar e assim tem a presença de Jesus pertinho de nós vai deixando o seu like aí você que não deixou ainda compartilhe e vamos agora rezar o nosso amado teço da misericórdia de todas as tardes é a coisa mais gostosa do mundo escreve aí nos comentários se não é avante é teço na mão inimigo no chão Jesus seja louvado inimigo aniquilado e cada um de nós restaurados amém reza com fé família em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graças o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós os pecadores agora e na hora de nossa morte amém creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Ponço e Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir a julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém no primeiro mistério você reza pelo seu coração pedindo a Jesus que guie a tua vida eterno Pai eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diletíssimo filho nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro pela sua dolorosa paixão tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No segundo mistério você reza por quem você traz no coração. Escreva aí nos comentários o nome dessa pessoa que você reza agora, peça cura e libertação. Avante. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No terceiro mistério, reze agora pela sua família. O maior ministério que Deus te deu, escreve o nome da tua família, as iniciais dos nomes daquelas pessoas que mais precisam serem tocados agora pela misericórdia de Jesus. Deus, avante. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quarto mistério, nós pedimos a Deus pela nossa vida profissional e financeira. Coloque nos comentários o teu sonho. Peça agora a Jesus pela tua vida de trabalho profissional e financeira. Agora, avante. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quinto mistério Nós pedimos Jesus a tua misericórdia Sobre a humanidade inteira A paz para o mundo todo Escreva agora O seu estado, o seu país Avante exército de Deus Reze por este lugar Através de você A misericórdia do Senhor está chegando A todas as famílias Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de piedade de nós e do mundo inteiro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Grande felicidade estar aqui para rezar esse texto, viu? Obrigada, Jesus Esse texto emociona, gente Esse texto emociona, ele Obrigada, Jesus Ele é um texto que muitas pessoas não conhecem E ele é um texto que conversa diretamente com a misericórdia de Jesus Intimidade com Jesus É o maior benefício desse texto, intimidade com Jesus Oh, aleluia E é por isso que nós estamos aqui Todos os dias, família, às 15 horas Na hora da misericórdia e a paixão de nosso Senhor Aonde ele diz, confia, confia Que eu nada te negarei Com o diário da nossa amada Santa Faustina Que tanto nos ensina Então amanhã se prepara Olha a convocação daqueles sete corações Vá em busca deles E o Senhor vai te honrar em cada vida como essa Amém? Deixa aqui também nos comentários o seu pedido de oração Mergulha cada pedido na misericórdia do Senhor E ele faz Nos encontramos na nossa programação diária Do nosso grupo de oração exército de Deus Beijo gente, até já A gente ama vocês de carrada Coisas lindas Deus abençoe Amém? Do nosso grupo de oração exército de Deus No relatório de Deus O Senhor deceived E AIDS 'da養 a aloço E olha os ing Systems Ou seja Sabem Legenda Adriana Zanotto